Canoinhas do Planalto Norte, gente, um homem morreu e outro ficou ferido durante uma briga e ele vai falar pra gente sobre essa situação. Juan Todescar, tá comigo aqui já? Tá. Como que foi isso aí? Como que aconteceu isso aí? Parece que foi um risca-faca, um rolo desgraçado lá. Conta pra gente. Pois é, teve confusão já no primeiro dia do ano, primeiro ano de 2020. Isso aconteceu no distrito de São Cristóvão, ali entre Canoinhas e Três Barras. A situação foi a seguinte, a ocorrência começou a partir do corpo de bombeiros, que foi acionado porque um homem estava ferido com um golpe de faca, um homem de 43 anos. Ele mesmo acionou aí a equipe do corpo de bombeiros. Chegando ao local, ele explicou a seguinte circunstância ali da briga, que ele estava em casa, sentado, tranquilo, quando de repente um outro homem invadiu a casa dele com uma faca e passou a agredi-lo. Ele então tomou a faca desse agressor e desferiu golpes contra o agressor, acabou matando esse invasor que foi identificado como Antônio Carlos de Paula, de 43 anos. Não se sabe ainda qual a circunstância, porque esse homem que foi agredido, que estava em casa, disse que nem conhece o agressor que ele acabou aí matando. A polícia civil, é claro, vai investigar o caso, vai ver se realmente não existia nenhuma relação entre os dois, não existia nenhuma briga, mas fato é que o cidadão estava sentado na casa dele, tranquilo, aproveitando aí o primeiro dia do ano. Quando a casa foi invadida por esse homem, aí a confusão começou. Ele chegou a ser levado, inclusive, para a unidade de pronto atendimento, esse homem que foi agredido, mas já foi liberado, passou ali por um procedimento, ele teve ferimentos na região do tórax. E agora cabe à polícia civil identificar a motivação aí desse homicídio, digamos assim, pode ser também legítima defesa? A polícia civil que vai responder aí esses questionamentos a partir da investigação. O primeiro passo é descobrir se havia alguma relação entre a vítima, entre o homem que foi morto e o cidadão que estava na casa dele lá em São Cristóvão, divisa ali entre Canoinhas e Três Barras, mas começa violento. A gente não costuma noticiar tantos casos de homicídio nessa região, 2020, começando violento ali naquele ponto, Moreira.